Quando olho no espelho não me vejo, só vejo o seu rosto nele como um quadro No que sinto no meu peito meu desejo, meu coração está todo quebrado E em cada pedaço, em cada estilhaço, vejo o seu rosto lindo nele exposto E em cada pedacinho, em cada fragmento, exibe o meu pensamento todo o tempo Ah, eu queria te encontrar, pra ver no seu olhar, se tem algum lugar, pra poder me refletir Ah, eu queria colocar, as peças no lugar, você é meu quebra-cabeça Ah, eu queria te encontrar, se tem algum lugar, se tem algum lugar, se tem algum lugar, se tem algum lugar